Oi, 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 oi Sai da frente do DJ, sai da frente do DJ Sai da frente do DJ, porque ele é canibal Piranha sai da minha reta, porque eu sou canibal Tô comendo as putas, é com a boca esse sal Tô comendo as putas, é com a boca esse pau Tô comendo as putas, é com a boca esse pau Tô comendo as putas, é com a boca esse pau Hoje é século na revinha, na vinha tão safada Chupa minha piroca, chupa, chupa minha piroca Chupa minha piroca, chupa, chupa minha piroca Chupa minha piroca, chupa, chupa minha piroca Chupa minha piroca, chupa minha piroca Pode pôr do TVA Vamos lá então Oi, oi, oi Mais uma sortida Mais uma sortida Ai, oi DJ e do PR DJ e do PR O DJ e do PR A gente chega a voce Mais uma sortida Sai da frente do DJ, sai da frente do DJ, sai da frente do DJ Porque ele é canibal, piranha sai da minha reta Porque eu sou canibal, tô comendo as putas Até com a boca é pro sol Tô comendo as putas, até com a boca é pro pau Tô comendo as putas, até com a boca é pro pau Tô comendo as putas, até com a boca é pro pau Hoje é sexo na revinha, na vinha tão safada Chupa minha piroca, chupa, chupa minha piroca Chupa minha piroca, chupa minha piroca Fala depois do beber água